Olá a todos, começando mais um vídeo aqui no VTuber Pobre E hoje eu trago pra vocês um jogo bem interessante com gráficos e também com os efeitos bem interessantes no estilo pinball Esse aqui é aquela linha de jogos simples que são muito comuns, eram muito comuns na internet antigamente Em sites, e hoje em dia é muito leve também esse jogo Mas ele traz uma proposta bem interessante Parecido com aqueles jogos de que você vai passando as fases e vai aumentando a habilidade deles Você pode escolher entre 3 habilidades, uma para melhorar o personagem E ele então segue uma regra bem interessante nas fases de pontuação Tem que estar quebrando alguns objetos que estão lá em cima E os efeitos deles são muito bonitos mesmo E aí 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 E aí